Bom, nesse vídeo simplesmente eu vou tentar desvendar um dos maiores enigmas que eu já vi aqui no Bloxfruits Que foi um acontecimento com um certo NPC aí, que eu ainda não sei o que aconteceu, mas nesse vídeo eu vou tentar descobrir o que aconteceu Então mano, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, estamos quase batendo a nossa meta E meu Deus, eu tava de ponta cabeça E 50 mil inscritos e bora pro vídeo E mano, simplesmente vocês estão ligados da existência desse NPC aqui né rapaziada O Mano Red, você pode falar com ele pra você deixar o seu haki do jeito que você quiser Por exemplo aqui ó, estágio 5, você deixa o corpo inteiro com haki Se você quiser colocar aqui por exemplo no estágio 0, fica só a pontinha aqui ó, do braço ou da perna se você estiver com estilo de combate Mas mano, vocês viram muito bem aquele NPC ali né velhos É o mesmo NPC, só muda o nome pro NPC que fica aqui pra gente ir pro terceiro oceano né rapaziada A gente tem que falar aqui com o Mano Red, com o King Red Red, pra gente ir pro terceiro oceano E a gente tem que falar com o Red ali também, pra gente simplesmente mudar o haki Só muda o nome rapaziada, vocês podem ver, é a mesma skin, é tudo igual E esse NPC existe no terceiro oceano, eu vou até correr lá no terceiro oceano pra mostrar pra vocês velho Porque aconteceu uma coisa bizarra, bizonha, esquisita e estranha demais esses dias comigo mano Como vocês estão ligados, no último vídeo eu pensei sendo o bug, o último yoncle que faltava pra eu fechar a série dos yoncles do 1 ao 700 E simplesmente no meio do vídeo aconteceu alguma coisa bizarra, bizonha que eu não esperava, eu achei muito estranho Mas na hora eu relevei e depois eu fiquei pensando, eu falei, mano, que que é isso velho? O que aconteceu, tá ligado? Então deixa eu correr lá no terceiro oceano pra mostrar pra vocês o Red de lá E beleza rapaziada, simplesmente já entrei aqui no terceiro oceano Então eu vou correr ali pro castelo no meio do oceano Porque mano, tá ali vocês estão ligados que tem o teleporte que leva lá pra Turtle Island Então beleza rapaziada, já cheguei aqui aonde fica o teleporte e eu só preciso confirmar se ele não fica aqui, mano Deixa eu ver ali, ele não tá aqui, não tá, beleza, eu acho que ele fica lá mesmo Ah não, ó ele aqui, ele aqui, tá aqui, tá aqui, beleza Ó rapaziada, Enhuntment Editor que nada mais é do que o NPC que muda aqui, né O estágio do Haki, assim como o NPC do Second Sea Eu vou correr lá na para Turtle porque se eu não me engano, talvez tenha mais um Red lá Ou eu tô viajando, não sei, calma aí, deixa eu dar uma olhada Não, não tem, ou tem, não, não, não tem rapaziada, não tem mais série aqui Eu tava viajando, eu confundi o mano aqui de baixo, o mano do Saki, se eu não me engano Esse daqui é o do Saki, né, é, confundi o mano do Saki com o mano Red Mas beleza, agora a gente vai ir pro ponto principal desse vídeo Que basicamente eu vou precisar ir lá no First Sea pra mostrar pra vocês E manos, eu ainda não, mano, eu não tô entendendo nada, eu não entendi nada rapaziada Eu juro pra vocês mano E beleza rapaziada, acabei de chegar aqui no First Sea E no First Sea a gente precisa ir em uma ilha que fica aqui perto É a ilha do meio, beleza, aqui do ladinho E eu não conferi se ainda está daquele jeito, manos Porque simplesmente ontem quando eu gravei o vídeo do Bug, eu vi isso daqui Manos, olha isso daqui Cara, o mano Red virou um bloco O que que é isso? Rapaziada, eu tenho uma teoria sobre o que aconteceu com o mano Red Mas eu quero ouvir algumas pessoas e ver quais são seus pontos de vista referente a isso que aconteceu com o mano Red Então beleza, bora começar pelo meu ponto de vista Na real não, vamos começar pelo ponto de vista de um cara que vocês acho que nunca viram aqui no canal E mano, a primeira pessoa que eu trouxe aqui é o Mano Fer Ô Fer, gostei dessa skin, velho, tá meio diferenciada Muito obrigado, muito obrigado, arrumei ali no lixão Ah, você virou o homem das cavernas? É, né, acabou o orçamento pra comprar roupa, foi tudo no óculos, Luiz Vitão Você viu o Luiz Vitão? É Cara, tá, 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 desfila então pra mim ver Ó É, ó Ai, você tem Mink, Mink desfila rapidão, não tem como Não tem como desfilar É, mas beleza Mano, seguinte Eu quero te mostrar uma parada que eu tenho certeza que você não viu E eu preciso, antes de te mostrar, saber se você conhece o NPC que troca o estágio do Haki Sabe? O King Red Conheço, conheço Você sabe onde ele fica, né? Não Aqui, ó, chega aqui, chega aqui Mas não entra, tá? É aqui onde desperta o ouro, sabe? Ah, tá, desperta o ouro É o King Red Você sabe como que é o NPC do King Red, né? Ah, o Cabeça Vermelha Isso, King Red Red Ele mesmo Que luta contra o Hippie Indra lá no Second Sea Ah, tô ligado, tô ligado Então, ó Ele ficava dentro dessa sala aqui Tá vendo? Dentro dessa sala aqui Eita Oi, meu Deus Subi-chan Subi-chan Ele ficava aqui, ó Dentro dessa sala, tá vendo? Aham, aham Eu quero que você entre nessa sala E você olhe o que está atrás dessa porta Tem uma coisa muito perigosa aí Ele bateu em mim, Subi-Jones Eu tenho que entrar? Pode entrar Oh! Oh! Mas... Tacaram um tijolo na cabeça dele 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 Você tá bem? Menino O que que aconteceu? Mano, eu estou criando uma teoria Sobre o que pode ter acontecido Com o nosso queridíssimo King Red Aqui no First Sea Você tem alguma ideia Do que pode ter acontecido, véi? Eu acho que ele foi jogar no Vasco Por que que você acha que o King Red Virou Red Body, véi? O que que é isso aqui? O que que ele virou, tadinho? Ele tem um vaso na cabeça agora, véi É, colocou um vaso na cabeça E tá agora aí, né? Tomou muito sol, né? Oxi Eu acho que ele comeu a fruta da pedra Ficou assim O que que aconteceu? Será se isso representa alguma coisa Que possa vir no próximo update? Tá, mas aí dá pra pegar a Yoro ainda? Não, a Yoro pega aqui, ó Pega com o Roboto Mano Ah, é com esse menino aqui O King Red troca o estágio do Haki, tá ligado? Oh Tô em cima da cabeça Você vai sentar na cabeça Véi, eu não sei Mas eu tenho uma teoria E eu vou soltar a teoria aqui no final do vídeo Do que eu acho que é isso E mano, quando eu falar Você vai fazer assim, ó Wow, stonks Porque vai fazer muito sentido, véi Ah, então eu vou ter que assistir o vídeo até o final E deixar like Até o final Não vai ter jeito Aí, beleza Você tem alguma ideia Do que pode ter acontecido com ele ou não? Não faço ideia, cara Não faço ideia Então, beleza Eu vou correr atrás de outro youtuber aqui E daqui a pouco Eu volto Para mais uma tentativa de teoria aqui Do que aconteceu com o nosso queridíssimo King Red Só bora Faltou orçamento, né? O jogo O jogo tá sem dinheiro Que nem eu E, manos Beleza Agora eu tô com outro mano aqui, ó Que vai reagir A esse enigma Aqui do Bloxfruits E, velhos, ó Eu quero que A teoria dele seja boa Porque, Flickzão É o seguinte Aconteceu uma coisa aqui, certo? No First Sea Eu tô tomando banho Não me incomode, não Tá quente a água Pra ele te deixar gelado aí Pra você Ah, cara Olha isso aí, mano Eu tô na minha sauna Aqui de boinha Mano, é o seguinte, véi Você tá ligado que existe um NPC Aqui no Bloxfruits Que é o King Red Red, né? Sim Tá Ele troca a cor do Haki Tá ligado, né? Tá Mano, simplesmente ontem eu tava gravando um vídeo Que era o vídeo do Buggy Só de Chope e Cutlass Aqui no First Sea E eu me deparei com uma situação, mano Que eu não esperava Eu tomei um susto Um deveras de um grande susto E eu quero ver qual é a sua reação ao ver isso E, mano, eu quero que você tenha uma teoria Do porquê aconteceu isso Pode ser? Tá Tá, então, por favor Não vai ser Jump Scare, não Não, não vai Ó, vem aqui atrás de mim, por favor Não, não precisa, ó Vem andando, por favor Tô andando Como é que ele faz pra andar mesmo? É só dar um control Aí, ó Toma Beleza, beleza Mas, rapaz, eu não tô andando não Tô desvindo Ô, mas aí tu dá TP Qual que é o negócio de ir andando? Não, você volta Volte, beleza Não, mas eu volto andando Bora, bora, bora É que você anda mais rápido, ó Porque você tem mim Que é o devagarzinho Ó, seguinte Para aqui, Plicky Não entra Para aqui Na frente dessa porta amarela Vou parar Fica bem paradinha aí na frente dela Cara, conta até três E entra aí Cinco Cinco Oxi Oxi É o Block Spice? É o... Qual que é o nome daquele novo joguinho de One Piece? Que é de Lego? É aquele de Lego? Oxi Vai, vai Vai, vai Esse negócio aqui na parede tinha já? Mano, tem um Mbappé aqui, véi Eu acho que é o Tartaruga Ninja, não é? Será? Ah, não, é da Inglaterra Eu achei que era o Mbappé Porque eu achei que era o Tartaruga Ninja Mano, mas o que está acontecendo aqui, véi? Mano Eu tenho uma teoria muito forte Do porquê que o Kinghead Virou uma peça de Lego, véi Mas eu quero ouvir de você Você tem noção? Você imagina Porquê que isso aconteceu, véi? É... A concorrência estava vindo forte Mano, deixa eu ver aqui Tem uma explicação? Você acha que isso aqui tem algum motivo específico? Eu acho que tem Mas, tipo assim, tem a ver com concorrência ou não dá a ver? Não Eu acho que não tem a ver com concorrência Ele virou Lego por alguma referência de anime ou não dá a ver? Não é por referência de anime também E eu vou revelar A minha teoria, eu vou falar só no final do vídeo, véi Só no final do vídeo Só no final do vídeo A minha teoria Eu tenho certeza que a minha teoria, ela faz sentido, véi Mas faz sentido mesmo? Eu acho que faz, véi Posso contar pra você, hein, óbvio? Tá Beleza Você não tem ideia do que aconteceu? A minha teoria é a seguinte É... Bela teoria Não, mas eu quero descobrir um mimo Me dá uma pista, pelo menos Tipo assim É... Da época antiga É alguma coisa relacionada à developagem À... Alguma dica Alguma pista Só Ano, construção Construção? Aham Desse mapa aqui ou nada a ver? Do Bloxfruits Ah, ele virou um Lego Ele tá fazendo a atualização do Natal Pode ser também, mas... Mano, eu vou falar no final Eu te falei off a teoria Tá bom, tá bom Aí, beleza Então, eu vou partir pra próxima pessoa aqui, mano Porque eu tô sentindo que Pode ser que a próxima pessoa saiba O que significa skinhead E, manos Pra finalizar Eu chamei meu queridíssimo amigo DRX Oi, DRX Oi, zap zap Meu Deus Dá até teclado de aderência aqui, véi Eu tô bem E você, mano? Eu te amo, tio Ah, não Você já tá bem Eu te amo, eu também Cara, é o seguinte, mano Eu descobri uma parada ontem aqui Um tanto quanto Estranha, velho Você tá ligado Que existe um NPC chamado Kingheadhead, né? Eu tô lagado, sim Você sabe como que é aquele NPC, né? Eu sei Então, beleza Aperta CTRL rapidinho CTRL E faz favor de me seguir aqui, ó Certo Por favor, me siga Perfeito, vamos E, mano Simplesmente fica parado Na frente dessa porta aqui Não entra, tá? Só fica paradinho aí Não entra Sim, acabou Isso, beleza Você tá ligado O que que tem dentro dessa porta, né? Eu sei Tô ligado O que que tem dentro dessa porta? Peraí É nessa porta mesmo? Você tá deixando É nessa daí É nessa aí, meu A da Yoro Tem um NPC pra falar, né? Pra despertar Yoro Acho Isso Um bagulho na parede Que eu acho que é um salvo Não sei E tem outro NPC Eu acho também, não é? O Kinghead, certo? O que muda o haki Isso Ah, não Por favor, contem até três E me encontrem aqui dentro Um Dois Três Olha o que tem na parede dele também, ó Em cima da porta ali Oxê É o Mbappé Tartaruga Ninja Então vai ter você Mano Por que que você acha Que o Kinghead Virou um bloco vermelho, véi? Mas isso é do jogo mesmo? Então Antes era um NPC, né? Agora virou um bloco vermelho, mano Rapaz O Fer acha que é porque Acabou a verba Do Das skins Do skin maker Deve ser E o Plik acha que é uma Alusão ao jogo de One Piece De Lego que lançou Rapaz Eu tô achando Eu ia falar alguma coisa de Lego também, ó Tá vendo esses bloquinhos aqui em cima? Dá pra ver claramente que é um Lego Exatamente Então o que que eles fizeram? Eles colocaram um cubo em cima do Lego Aí você sobe no cubo pra não pisar no Lego, entendeu? Que dói o pé Make sense Cara, eu acho que essa foi a melhor Foi a melhor Sério, foi a melhor Eu iria por outro lado Eu não tenho tanta criatividade Eu ia falar aqui, ó É um Lego, né? Lego de One Piece Mas tem um bloco aqui, né? Sim Então é o Blocks One Piece Porque é o Lego Blocks ali Lego Piece Toma Entendeu? Pode ser que seja uma parceria Com esse jogo de Lego Que saiu do One Piece Enfim Que isso? Recochei Recochei de bala agora Eita Que esse Lego é potente É que eu quero ver também, véi Deixa eu Atravar o cara aqui Calma aí Toma Ah, não rechei Oxi Ué Mano Que foi isso? Enfim, véi Eu não sei o que é isso Eu tenho uma teoria do que pode ser Mas eu vou falar só no final desse vídeo E eu acho que já chegou no final Então eu vou encostar agora ali No Second Sea Pra eu mostrar Qual eu acho que é a minha teoria sobre isso E 10x Muito obrigado por ter participado aqui E por ter dado a melhor teoria de todas É noite Nada Tchau E manos Agora que eu estou aqui no Second Sea Eu finalmente posso mostrar pra vocês Qual é a minha teoria, rapaziada Simplesmente aqui no Second Sea, manos A gente tem dois Mano Red Que um é esse O outro do Coliseu E tem também o Red da Cutscene Né Quando você fala com aquele Red lá Aparece o outro Red batendo no Hip Indra Ou seja Temos três NPCs do Red aqui no Segundo Oceano No Terceiro Oceano A gente tem mais um Mano Red E no Primeiro Oceano A gente tinha um Mano Red E rapaziada Eu acho que isso tem alusão Com a próxima atualização do Blocks Fruits Que vai vir Na realidade Eu estava mais empolgado com essa teoria Até a teoria do Plique Que simplesmente é a de que mano Aquilo pode ser simplesmente uma referência A um novo jogo de One Piece que foi lançado Que nada mais é do que o jogo de Lego E aquele NPC Tá parecendo muito um Lego, velho E por que eu achava que tinha a ver Com a próxima atualização, manos? Porque eram cinco Reds E agora são quatro Reds E velho Simplesmente se você parar pra analisar Do Primeiro Oceano Você upa 700 Levels No Segundo Oceano Você upa 800 Levels E no Terceiro Oceano Você upa 900 Levels Então quer dizer, mano Que pode ser que na próxima atualização Venha um novo Oceano Onde a gente pode upar 1000 Levels nele E velhos Eu estou muito ansioso Pra que seja isso E se for Vai ser algo sensacional Muito animal Mas eu quero ouvir de vocês O que você acha que aconteceu Com o Mano Red? E por que Que ele virou um bloco vermelho Rapaziada Tamo junto demais Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele likezão Pra fortalecer o meu WhatsApp Estamos aí A praticamente mil inscritos De bater 50 mil E manos Que marca, meus amigos Que marca Então é isso Um beijão Um forte abraço Um valeu Falou E outro cara E outro cara E outro cara E outro cara